Seu doutor me dê licença pra minha história contar Hoje eu tô na perra estranha, é bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz, vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo bom, gostava de campear E todo dia boiava na porteira do currar Ei lá, ei lá, ei vaca estrela, ô boi fubá Eu sou fio do nordeste, não nego meu natural Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar Minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá Quando era de tardezinha eu começava a boiar Ei lá, ei lá, ei vaca estrela, ô boi fubá Aquela feica medonha fez tudo se atrapalhar Não nasceu capim no campo para o gado sustentar O sertão esturricou, fez os aços se secar Morreu minha vaca estrela, já acabou meu boi fubá Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude apoiar Ei lá, ei lá, ei lá, ei vaca estrela, ô boi fubá Hoje nas terras do sul, longe do torrão natar Quando eu vejo em minha frente uma boiada passar As águas correm do zóio, começo logo a chorar Lembro a minha vaca estrela e o meu lindo boi fubá Com saudade do nordeste da vontade de aboiar Ei lá, ei lá, ei lá, ei vaca estrela, ô boi fubá Cabinha de paia Cabinha de paia Cabinha de paia Cabinha de paia Foi lá onde nasceu meu amor Eu não dou a casinha de paia No palácio do imperador Eu não dou, eu não dou, eu não dou Eu não dou a casinha de paia No palácio do imperador Eu não dou, eu não dou, eu não dou Se o palácio tem ouro e brilhante E outra joia de alto valor Lá naquela casinha de paia Reina paz, alegria e amor Eu não dou a casinha de paia No palácio do imperador Eu não dou, eu não dou, eu não dou Eu não dou a casinha de paia No palácio do imperador Eu não dou, eu não dou, eu não dou Na modesta casinha de paia Reina santa, benção do senhor Ela é a maior testemunha Do meu tempo feliz que passou Eu não dou a casinha de paia No palácio do imperador Eu não dou, eu não dou, eu não dou Eu não dou a casinha de paia No palácio do imperador Eu não dou, eu não dou, eu não dou O menino pede aqui que eu apresente uma de minhas toadas inéditas que eu tenho Não é toada de gravação, que eu não sou artista de compor para gravar Eu faço verso lá pelo sertão para os violeiros e os colhedores de algodão Caboclo roceiro das plagas do norte que vive sem sorte, sem terra e sem lar A tua desdita é tristônio que canto, se escuta o teu pranto me ponha a chorar Ninguém te oferece um feliz lenitivo, é rudicativo, não tens liberdade A roça é teu mundo e também tua escola, teu braço é a mola que move a cidade De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça deixada na mão Julgando que Deus é um pai vingativo, não vês o motivo da tua opressão Tu pensas amigo que a vida que leva de dores e trevas debaixo da cruz E as crises cortantes com as finas espadas são apenas mandadas por nosso Jesus Tu és nesta vida um fiel penitente, um pobre inocente no banco do réu Caboclo não guarda contigo esta crença, a tua sentença não parte do céu O mestre divino que é sábio profundo não fez neste mundo o teu fado infeliz As tuas desgraças com tuas desordens não nascem das ordens do eterno juízo A lua te apaga sem ter empecilho, o solo seu brilho jamais te negou Porém os ingratos com ódio e com guerra tomaram-te a terra que Deus te entregou De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça deixada na mão Caboclo, roceiro, sem lar, sem abrigo Tu és meu amigo, tu és meu irmão Setembro passou com noitubro e novembro Já estamos em dezembro, meu Deus que é de nós Assim fala o pobre do seco nordeste Com medo da peste, da fome e ferões A treze do mês ele fez experiência Perdeu sua crença na pedra de sal Mas noutra experiência com gosto se agarra Pensando na barra do alegre Natal Rompeu-se o nata, porém barra não veio O sol bem vermelho nasceu muito além Na copa da mata, buzina, cigarra Ninguém vê a barra, pois barra não tem Sem chuva na terra, descamba janeiro Depois fevereiro e o mesmo verão Então sou roceiro, falando consigo De vista é castigo, não chove mais não Apela pra março que é o meu preferido Do santo querido, senhor São José Mas na babi chua tá tudo sem jeito Lhe foge do peito o reto da fé Agora pensando seguir outra tria Chamando a família, começa a dizer Eu vendo meu burro, meu jegue, o cavalo Nós vamos a São Paulo viver ou morrer Nós vamos a São Paulo que a coisa tá feia Por terras alheias, nós vamos vagar Se o nosso destino não for tão mesquinho Pro mesmo cantinho, nós torna a voltar E vende o seu burro, o jumento, o cavalo Até mesmo o galo, venderam também Pois logo aparece feliz fazendeiro Por pouco dinheiro, lhe compra o que tem Em riba do carro, se junta a família Chegou o trinta e dia, já vai viajar A fica terrível e que tudo devora Lhe bota pra fora da terra natal O carro já corre no topo da terra Olhando pra terra, seu berço, seu lar Aquele norte tá partido de pena De longe da cena, adeus, Ceará No dia seguinte já tudo enfadado E o carro embalado, veloz a correr Tão triste e coitado, falando sordoso Um fio choroso, escrama dizer Depende só da de papai, sei que morro Meu pobre cachorro, quem dá de comer Já outro pergunta, mãezinha e meu gato Com fome sem trato, mimi vai morrer E a lenda pequena tremendo de medo Mamãe, meu brinquedo, meu pé de fulô Meu pé de roseira, coitado, ele seca E minha boneca também lá ficou E assim vão deixando com choro e gemido Do berço querido, o céu lindo e azul O pai pesaroso no céu pentando E o carro rodando na estrada do sul Chegar em São Paulo, sem cobre, coitado O pobre acanhado, preco um patrão Só vê cara estranha, da mais feia gente Tudo é diferente do caro torrão Trabalha dois anos, três anos e mais anos E sempre nos planos de onde ainda vim Mas nunca ele pode, só bebe bebendo E assim vai sofrendo tormento sem fim Charga uma notícia, babanda do norte Tem ele por sorte o gosto de ouvir Ele bate no peito saudade de moio E as águas do zóio começam a cair Do mundo afastado, sofrendo desprezo Ali vivo e preso, devendo ao patrão O tempo rolando, vai deia e vem deia E aquela família não volta mais não De tanto e da terra tão seca Mais boa, esporta a garova Alame ao pau Faz pena o notista Tão forte e tão bravo Viver como escravo Nas terras do sul Cada um na vida tem seu direito de julgar Como tem o meu também Com razão quero falar Nestes meus versos singelos Mas de sentimentos belos Sobre um grande brasileiro Cearense meu conterrâneo Líder sensato e espontâneo Nosso Antônio Conselheiro Este cearense nasceu Lá em Kixeramubim Se eu sei como ele viveu Sei como foi o seu fim Quando em Canudos chegou Com amor organizou um ambiente comum Sem enredos nem engodos Ali era um por todos E eram todos por um Não pode ser justiceiro E nem verdadeiro é O que diz que o conselheiro Enganava a boa fé O conselheiro queria Acabar com a anarquia Do grande contra o pequeno Pregava no seu sermão Aquela mesma missão Que pregava o Nazareno Com a sua simpatia Sua honestidade e brilho Ele criou na Bahia Um ambiente sadio Onde vivia tranquilo Ensinando tudo aquilo Que a moral cristã encerra Dependendo dos desgraçados Do jugo dos potentados Dominadores da terra Seguindo um caminho novo Mostrando a luz da verdade Incuti entre o seu povo Amor e fraternidade Em favor do bem comum Ajudava a cada um Foi trabalhador e ordeiro Derramando o seu suor Foi ele o líder maior Do nordeste brasileiro Sem haver contrariedades Explicava muito bem Aquelas mesmas verdades Que o santo evangelho tem Falava em sua missão Contra a feia exploração E assim evangelizando Com um progresso estupendo O canudo via crescendo E a notícia se espalhando O pobrezinho agregado E o explorado parceiro Cada qual ia apressado Recorrer ao conselheiro E o líder recebia Muita gente todo dia Assim fazendo seus planos Na luta não fracassava Porque sabia que estava Com os direitos humanos Mediante a sua instrução Naquela sociedade Reinava paz e união Dentro do grau de igualdade Com a palavra de Deus Ele conduzia os seus Era um movimento humano De feição socialista Pois não era monarquista Nem era republicano Desta forma na Bahia Crescia a comunidade E ao mesmo tempo Crescia uma bonita cidade Já Antônio Conselheiro Sonhava com o luseiro Da aurora de nova vida Era qual outro Moisés Conduzindo seus fiéis Para a terra prometida E assim Bem acompanhado Os planos a resolver Foi bastardo e censurado Pelos donos do poder O taxaram de fanático E um caso triste e dramático Se deu naquele local O poder se revoltou E Canudos terminou Numa guerra social Da catástrofe sem par O Brasil já está ciente Não é preciso eu contar Pormenorizadamente Tudo quanto aconteceu O que Canudos sofreu Nós guardamos na memória Aquela grande chacina A grande carnificina Que entristece a nossa história Que andar pela Bahia Chegando ao dito local Onde aconteceu um dia O drama triste e fatal Parece ouvir os gemidos Entre os roucos estampidos E em benefício dos seus No momento derradeiro O nosso herói brasileiro Pedindo justiça a Deus Eu sou de uma terra Que o povo padece Mas não esmurece E procura vencer Da terra querida Que a linda caboca De riso na boca Zomba no sofrer Não nego meu sangue Não nego meu nome Olho para a fome E pregunto o que há Eu sou brasileiro Fio do Nordeste Sou cabra da PED Sou do Ceará Tem muita beleza Minha boa terra Desde o vale a serra Da praia sertão Por ela eu me acabo Dou a própria vida É terra querida Do meu coração Meu berço adorado Tem bravo vaqueiro E tem jangadeiro Que domina o mar Eu sou brasileiro Fio do Nordeste Sou cabra da PED Sou do Ceará Ceará valente Que foi muito franco Ao guerreiro branco Suar e moreno Terra estremecida Terra predileta Do grande poeta Juvenal Galeno Sou dos verdes mar E da cor da esperança Que as águas balançam Pra lá e pra cá Eu sou brasileiro Fio do Nordeste Sou cabra da PED Sou do Ceará Ninguém me desmente Pois é com certeza Quem quer ver beleza Vem ao Cariri Minha terra amada Pessoa e mais ainda As mulheres mais lindas Que tem o Brasil Terra da jantaia Perço de Irassema Dona do poema De Zé de Alencar Eu sou brasileiro Fio do Nordeste Sou cabra da PED Sou do Ceará Eu sou sertanejo Da terra do norte Mas a migra toque Me fez arribar Hoje vivo ausente Sem ver minha gente O meu sol ardente O meu branco luar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar Ao meu lar Voltar ao Nordeste A terra adorada O ver na chapada O bezerro berrá A vaca mugindo Chocalho tenindo Cachorro latindo E vaqueiro a boiar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar Ao meu lar Oh, terra querido Oh, terra querida Da minha amizade A dor da saudade Me faz solucar A tempo Não vejo São João Sertanejo Com o seu festejo De fogo do ar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar Ao meu lar Pra ver o meu cavebre De palha de coco Tapar barreboco Que eu deixei lá E ouvir no terreiro Sobre um joaveiro Cantar o prazer inteiro O meu sabiá Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar Ao meu lar Santa aparecida Rainha teleste Me leve ao nordeste Eu quero escutar A vaca mugindo Chocalho tenindo Cachorro latindo E vaqueiro a boiar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar Ao meu lar Sou filho das matas Cantor da mão grossa Trabalho na roça De inverno e destino A minha chupana É tapada de barro Só fumo cigarro De pai Ademirio Sou poeta das brenhas Não faço papel De algum menestré O errante cantor Que veve vagando Com sua viola Cantando pachola Procura de amor Não tenho sabência Pois nunca estudei Apenas eu sei O meu nome assinar Meu pai, coitadinho Vivia sem cobre E o filho do pobre Não pode estudar Meu verso rasteiro Singela e sem graça Não entra na praça No rico salão Meu verso só entra No campo e na roça Nas pobres paioças Da serra ao sertão Só canto o buliço Da vida apertada Da lida pesada Da roça e do zeito E às vezes Rescordando a feliz multidade E canto uma saudade Que mora em meu peito Eu canto o caboclo Com suas caçadas Nas noites assombradas Que tudo apavora Por dentro da mata Com tanta coragem Topando as visagens Chamada caipora Eu canto o vaqueiro Vestido de couro Brigando com o touro No mato fechado Que pega na ponta Do brabo no vio Ganhando o lugio Do dono do gado Eu canto o mendigo De sujo farrapo Coberto de trapa E mochila na mão Que chora pedindo O socorro dos homens E toma de fome Sem terra e sem pão E assim Sem cobiça Dos copos ilusentes Eu vivo contente E feliz com a sorte Morando no campo Sem ver a cidade Cantando a verdade Das coisas do norte Quero um chefe brasileiro Fiel, firme e justiceiro Capaz de nos proteger Que do campo até a rua O povo todo Possua o direito De viver Quero paz e liberdade Sossego e fraternidade Na nossa pátria natal Desde a cidade Ao deserto Quero operário liberto Da exploração patronal Quero ver do sul ao norte O nosso caboclo forte Trocar a casa de palha Por confortável guarida Quero a terra dividida Para quem nela trabalha Eu quero agregar De isento Do terrível sofrimento Do maldito cativeiro Quero ver o meu país Rico de tos e feliz Livre do juro estrangeiro A bem do nosso progresso Quero apoio do congresso Sobre uma reforma agrária Que venha por sua vez Libertar o camponês Da situação precária Finalmente, meus senhores Quero ouvir entre os primores Debaixo do céu de anil As mais sonorosas notas Do canto dos patriotas Cantando a paz do Brasil O retrato do sertão Se o poeta marinheiro Canta as belezas do mar Como poeta roceiro Quero meu sertão cantar Com respeito e com carinho Meu abrigo, meu cantinho Onde viveram meus pais O mais puro amor Dedico ao meu sertão Caro e rico De belezas naturais Meu sertão das vaquejadas Das festas da patação Das alegres luaradas Das de bulha de feijão Das danças de São Gonçalo Das corridas de cavalo Das caçadas de tatu Onde o caboclo desperta Conhecendo a hora certa Pelo canto da Nambu É diferente da praça A vida no meu sertão Tem graça, tem muita graça Uma noite em São João No clarão de uma fogueira Tudo dança a noite inteira No mais alegre pagode E um caboclo bronzeado Num tamborete sentado Tocando no pé de bode Os que não querem dançar Divertem com a divinha Outros brincam a soltar Foguete, traque e chuvinha A mulher quer ser comadre E o homem quer ser comadre Um ao outro dando a mão Assim o festejo cresce O sertão todo estremece Dando viva São João Obrigado Cante lá que eu canto cá Poeta, cantor da rua Que na cidade nasceu Cante a cidade que é sua Que eu canto o sertão que é meu Se aí você teve estudo Aqui Deus me ensinou tudo Sem de livro precisar Por favor, não mexa aqui Que eu também não mexo aí Cante lá que eu canto cá Repare que a minha vida É diferente da sua A sua rima polida Nasceu no salão da rua Já eu sou bem diferente Meu verso é como a semente Que nasce em riba do chão Não tem estudo nem arte A minha rima faz parte Das obras da criação Você tem muita ciência Aprendeu em educação Mas das coisas do sertão Não tem boa experiência Nunca fez uma palhoça Nunca trabalhou na roça Não pode conhecer bem Pois nessa penosa vida Só que provou da comida Sabe o gosto que ela tem Pra gente cantar o sertão Precisa nele morar Ter almoço de feijão E a janta de moncunzá Viver pobre sem dinheiro Trabalhando o dia inteiro Socado dentro do mato De apragata corrulepe Fizando em riba do estrepe Brocando a linha de gato Você é muito de todos Sabe ler, sabe escrever Pois vá cantando o seu gozo Que eu canto o meu padecer Enquanto a felicidade Você canta na cidade Cá no sertão eu enfrento A fome, a dor e a miséria Pra ser poeta de Vera Precisa ter sofrimento Quem bebe no luxo Somente gozando Dinheiro gastando Sem mágoa e sem dor Não pensa nem julga E também não conhece O quanto padece Quem mora a favor Meu Deus, como é duro Se ouvi o lamento O grande trumento Do pobre agregado Ausente das coisas Mais boas da vida De roupa rompida Sem cobre, coitado Os filhos dizendo Papai, tô com fome E aquele pobre homem A chorar como louco Olhando a família Tão magra e tão fraca Na velha barraca De paia de coco Pra ele, a armoçaia Precisa o primeiro Correu o dia inteiro Sadio, doente Só acha um consolo Na sorte tão crua Nos beijos Da sua mulher paciente Acorda bem cedo E do frio agazaio Sai para o trabalho Depois do linchada Assim, padecendo Crué, abandono Na roça do dono Da casa caiada Não crê nas premessas Do rico opulento No seu sofrimento Só pensa em Jesus Rogando e pedindo Pra ter piedade Levando a metade Do peso da cruz As suas crianças Pra quem tudo falta Não brinca, não salta Nem tem alegria Enquanto pinota Na casa caiada Feliz, meninada Rebusta e sabia Não vai à cidade Só bebe lutando Limpando O brocando Socado na mata Ninguém lhe conhece Nem sabe o seu nome Chacanha com os homens Que botam a gruata Se às vezes ele fica Parado escutando Alguém conversando Falando de guerra Cuxicha uma reza Baixinho em segredo Tremendo com medo Dos grandes da terra Assim ele bebe Do mundo esquecido Com fome E despida A chorar como louco Olhando a família Tão magra E tão fraca Na velha barraca De paia de coco A roça no meio de agosto Tá bem árvore de algodão Tá mesmo de fazer gosto Tá mesmo manapulão Quem de longe reparar Sabendo bem comparar Logo em sua mente toca Que aquilo é bem parecido Com um lençol estendido Coberto de tapioca E o nosso mestre matuto Sempre dá a roça pra casa Achando que o seu produto Vai dar lucro E não atrasa De noite Perto da mesa Com a lâmparina acesa Todo cheio de ilusão Destranca o rádio ABC Porque deseja saber Que preço tem algodão Com seu dedo grosseiro Passa ali hora e mais hora Mexendo com o ponteiro Em toda estação demora Porém Seu rádio ABC Desta vez não quer saber De negócio de algodão Desde o sul até o norte Só tá falando de esporte Tele, garris, tustão Bota o ponteiro pra lá E é sempre uma coisa só Puxa o ponteiro pra cá E é o mesmo futebol E aquele honesto caboclo Já quase com ar de louco Vai ficando meio brabo E diz um tanto raivoso Este rádio é mentiroso Eu vou quebrar este diabo Cheio de raiva e quesila Já de esperança perdida Tranca o seu rádio de pila E fica a pensar na vida O coração do inocente É como a terra estrumada Que a gente planta a semente A mesma nasce corada Lutrida e muito viçosa Na nossa infância ditosa Quando o amor e a simpatia Toma conta da criança Esta saudosa lembrança Vai bater na cova fria Quem pela infância passou O meu dito considera Eu quero com grande amor Dizer mãe preta quem era Mãe preta dava impressão Da noite de escuridão Com seus mistérios profundos E escondendo seus planetas Foi ela a preta mais preta Das pretas que eu vi no mundo Mas porém sua arma pura Era branca como a aurora E tinha doce ternura Da Virgem Nossa Senhora Quando o dia amanecia Pra minha rede ela ia Dizendo palavra bela Pra cozinha me levava E um cafezinho eu tomava Sentado no colo dela Quando as minhas brincadeiras Causavam contrariedade A minha mãe verdadeira Com a sua autoridade Às vezes brigava comigo E num gesto de castigo Botava o zóio pra mim Mas porém não me batia Somente porque sabia Que mãe preta achava ruim Por isto eu não tinha medo Sempre contente vivia Mexendo nos meus brinquedos E fazendo estripulia Dentro da minha morada Pra mim não faltava nada O meu mundo era mãe preta Foi ela quem me ensinou Muitas cantigas de amor E brincar de carrapeta Se eu azei brincando tava De barboleta pegar E afobado me enfesava Impaciente a chorar Ela com muita alegria Um certo jeito fazia Com carinho e com amor E apanhava as barboletas Foi ela uma santa preta Que o mundo de Deus criou Se chegava a noite escura Com seus negrumes sem fim Ela com muita ternura Chegava perto de mim Umas coisas cochichava E depois que me beijava Me levava pra dormida Sobre os seus braços lustrosos Aquilo sim era gozo Aquilo sim era vida E depois de me apoiar Na minha pequena rede Balançava devagar Pra não bater na parede Cantando este lindo verso Que em todo o nosso universo Outros mais belos não vi E enquanto ela balançava E este versinho cantava Eu procurava dormir Dorme, dorme, meu menino Já chegou a escuridão A treva da noite escura E tá cheia de papão No teu sono terás beijos Da rosa e do vulgarê E os espíritos bem-pazejos Te defendem do saci Dorme, dorme, meu menino Já chegou a escuridão A treva da noite escura E tá cheia de papão Dorme o teu sonho inocente Com Jesus e com Maria Até chegar novamente O clarão do novo dia Escutando com respeito Esses versos pequeninos Eu sentia no meu peito Tudo quanto era divino Nem toada a sertaneja Nem os benditos da igreja Nem o toque da retreta Em mim ficaram gravados Como estes versos cantados Por minha boa mãe preta Gravador que estás gravando Aqui no nosso ambiente Tu gravas a minha voz O meu verso O meu repente Mas gravador Tu não gravas a dor Que o meu peito sente Tu gravas em tua pita Com a maior perfeição O timbre da minha voz E a minha fraca expressão Mas não gravas a dor grave Gravada em meu coração Gravador tu és feliz E ai de mim o que será Bem pode ser desgravado Quem tua pita está E a dor do meu coração Jamais te desgravará Lagos Gradual E ai de mim o que será Quando está Enqu Spider Atender Under Car David Prete Ti Perfei